Música Presidenta Dilma Rousseff participa da posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ayres Brito. Governo anuncia melhores condições de trabalho e aumento de salário para operários que trabalham na construção das usinas de Giral e Santo Antônio. E veja também nesta edição do NBR Notícias. A presidenta Dilma Rousseff recebe presidente uruguai José Mujica. O encontro busca aumentar as relações entre os dois países. Municípios com mais de 20 mil habitantes devem elaborar um plano de mobilidade urbana para melhorar o transporte público. Merenda escolar de 48 milhões de estudantes vem da agricultura familiar. NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um acordo entre operários e donos de empreiteiras que constroem as usinas de Santo Antônio e Giral vai evitar paralisações nas obras. Para o governo, esse acordo garante a continuidade da construção e também melhores condições de trabalho nos canteiros. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, anunciou hoje na abertura do Seminário Nacional sobre o Modelo Energético que os trabalhadores e os consórcios responsáveis pela construção das usinas de Giral e Santo Antônio e Rondônia fecharam um acordo que garante melhores condições de trabalho e aumento salarial de até 13% para os mais de 60 mil operários das duas obras. As empresas Camargo Correia e Odebrecht se comprometem a aderir ao Pacto Nacional da Construção Civil, acordo firmado entre o governo, trabalhadores e empresas em março passado que tem como objetivo aprimorar as condições de trabalho nos canteiros de obra de todo o país. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, disse que a construção de novas usinas hidrelétricas é indispensável e avalia o resultado da negociação como positivo. Nós negociamos permanentemente com os trabalhadores, seja em Giral, seja em Santo Antônio, seja em Belo Monte, seja das refinarias de petróleo. É um país democrático e que olha com todo cuidado para o interesse também dos trabalhadores. E o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, disse que a Força Nacional vai continuar atuando em Rondônia e acredita que o acordo supera os problemas entre trabalhadores e as empresas. Mais uma vez se mostra que é o diálogo que resolve, as condições dos trabalhadores melhoram a cada passo. Nós temos que ficar de olho para ver se algum setor descontente, muito minoritário, não volte a praticar atos que não são sindicais, são de bandidos, como eu já falei, são de vandalismo. Mas estão dadas as condições para que, de fato, agora a gente tenha condições dignas e condições também de avançar rapidamente, porque o Brasil precisa muito de energia. As usinas de Santo Antônio em geral, no Rio Madeira, em Rondônia, estão entre as prioridades da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. A merenda escolar de 48 milhões de crianças e adolescentes vem da agricultura familiar, um universo que inclui mais de 3 mil municípios. São mais de 100 mil pequenos produtores em todo o país que fornecem as escolas. Há três anos, a lei determina que, no mínimo, 30% que é adquirido para a merenda nas escolas públicas, deve ser comprado da agricultura familiar. Veja na reportagem de Cleide Lopes qual o impacto da medida e como é o trajeto deste alimento desde o plantio até o momento em que chega aos alunos. Nessa escola pública da área rural do Distrito Federal, estudam cerca de 100 crianças de 5 a 12 anos da educação infantil ao quinto ano. Aqui, as crianças têm duas refeições diárias, café da manhã e almoço. Toda comida oferecida aos alunos vem da agricultura familiar. No cardápio, alimentos variados e saudáveis. Eu gosto mais de salada, é por causa que a salada é muito saudável para a gente. E olha que essa alimentação saudável proporciona bons resultados. Antes, a gente tinha um grande índice de crianças que sentiam dor de cabeça, sentiam dores no estômago, a gente não sabia qual o motivo. Tinha um grande número de crianças que iam embora um pouco mais cedo. E agora, com essas duas refeições, o café da manhã e o almoço, e com esses itens que vêm da agricultura familiar, a gente sentiu que há uma grande melhoria. Só no Distrito Federal, 14 mil alunos são beneficiados com o programa de aquisição de alimentos do governo federal. Um dos destaques é a produção de leite. Desta pequena propriedade, saem por dia 60 litros de leite que vão para um tanque comunitário. Depois, esse leite é processado em uma cooperativa de produtores familiares, transformando em manteiga, queijo, iogurte e bebida láctea. O consumo da chacra, o que conduz tudo é o dinheiro que sai daqui, é o leite. Em todo o país, a merenda escolar de 48 milhões de crianças e adolescentes vem da agricultura familiar. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, mais de 100 mil pequenos produtores fornecem as escolas. Há três anos, lei federal determina que 30% da merenda das escolas públicas sejam compradas dos agricultores familiares. Uma garantia para o pequeno produtor. Se eu entrego para o governo e recebo todo mês, então eu posso fazer uma compra mensal também, tendo a garantia que eu vou pagar essa minha compra. Ainda de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a procura é cada vez maior. Em 2010, nós calculamos em 45% o número de municípios que já tinham aderido e estavam praticando as compras. Em 2011, esse número já subiu para 60%. Nossa expectativa agora, este ano, é passar de 70%, sendo que alguns estados já estão cumprindo perto dos 100% dos municípios comprando. E com isso a gente vai ter um mercado que deve girar em torno de 700 milhões de reais para a agricultura familiar já em 2012. Durante a primeira Bienal do Livro e da Literatura em Brasília, a Embrapa participa com 190 publicações sobre agricultura, pecuária, meio ambiente, agroindústria e educação ambiental. A repórter Priscila Machado está ao vivo na Bienal e tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. O estande da Embrapa oferece preços promocionais com descontos de até 20%. Quem explica para a gente é a Rúbia Pereira, ela é gerente de organização da informação. Entre todas essas obras aqui no estande, quais são as mais procuradas? Olha, como a gente está em Brasília, na região do DF, região do Cerrado, as publicações com foco em Cerrado são as campeãs. Mas temos também publicação infantil juvenil, publicações com receita, livros de bolso para o pequeno produtor, para a agroindústria, enfim, para todos os segmentos da sociedade brasileira. E quais são as contribuições dessas pesquisas da Embrapa? O impacto das pesquisas da Embrapa é muito amplo, sobretudo para a melhoria da produção nacional em geral. Em todos os níveis, meio ambiente, agricultura, desenvolvimento sustentável, enfim, no cultivo, na produção animal, em geral da agricultura e da agropecuária. E o Brasil é destaque na área de pesquisa agropecuária? Sim, atualmente, principalmente na agricultura tropical. O Brasil lidera, a Embrapa lidera e nós temos também projeção internacional, a pesquisa da Embrapa, o resultado das suas pesquisas. Muito obrigada pela entrevista. O interessado pode visitar o estande da Embrapa, aqui na Bienal em Brasília, até o dia 23 de abril. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. E a presidenta Dilma Rousseff participou hoje da solenidade pelo Dia do Exército em Brasília. Ela enviou mensagem ao Exército, lida durante a cerimônia, em que ressaltou o papel de destaque desempenhado pelo Exército Brasileiro nas Forças Internacionais de Manutenção da Paz no Exterior, no apoio à ocupação de áreas de conflito no Rio de Janeiro e no atendimento à população brasileira em situações de emergência ou calamidade. Na leitura da ordem do dia, o comandante do Exército disse que a instituição participa de 80 operações por dia e contribui com o desenvolvimento nacional e com a paz mundial. Segundo o comandante, o Exército precisa estar bem preparado e o Ministério da Defesa está trabalhando para modernizar a instituição. Para preservar a soberania e os interesses nacionais, advém da existência de forças modernas, bem equipadas, adestradas e em estado de permanente prontidão, capazes de desencorajar intimidações, agressões e ameaças. Neste caso, o Ministério da Defesa tem se empenhado na consolidação do plano de articulação e equipamento da defesa, planejamento que permitirá a implantação definitiva dos projetos estratégicos do Exército, indutores do nosso necessário processo de transformação. Este ano, 219 pessoas foram condecoradas com a Ordem do Mérito Militar, tradicionalmente entregue no dia do Exército. A Ordem do Mérito Militar é a mais alta distinção honorífica do Exército. Foi criada em 1934 e é uma homenagem a militares e civis brasileiros ou estrangeiros com relevantes serviços prestados ao país. Os militares do Exército brasileiro, então aqueles que já se destacaram por algum feito, algum notável na ação, ou também por ter se destacado na própria instituição, eles são condecorados nesta data. Personalidades civis, todas elas podem ser condecoradas, desde que tenham destacado serviço prestado ao Exército brasileiro, tanto nacional quanto estrangeira. E as organizações militares e também as instituições civis, como tivemos hoje, também são condecoradas nesta data. E a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio da Alvorada, residência oficial do governo, o presidente do Uruguai, José Mujica. A visita busca estreitar ainda mais a relação entre os dois países. O encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente do Uruguai, José Mujica, durou quase duas horas. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, na agenda da reunião, temas como a integração regional e cooperação nas áreas energética, científica e tecnológica. A nossa incumbência daqui para frente vai ser articular essas ideias, que eu resumo com um novo modelo de integração bilateral Brasil-Uruguai, em torno de um plano de ação, que poderíamos chamar de um plano de ação para o desenvolvimento sustentável e a integração entre o Brasil e o Uruguai. Nos últimos anos, o Brasil se tornou o principal parceiro comercial do Uruguai. Em 2011, o comércio entre os dois países movimentou cerca de 3 bilhões e 900 milhões de dólares, um aumento de cerca de 26% em relação ao ano anterior. Foi uma reunião centrada no que ambos os dirigentes consideram uma oportunidade histórica para se elaborar, se desenvolver um novo modelo de integração entre Brasil e Uruguai. Uma oportunidade histórica em função do nível alcançado na interlocução política e também do nível alcançado no comércio, nos investimentos, nos projetos de integração que permitem olhar para o futuro com um nível de ambição mais elevado. O Itamaraty vai cobrar explicações da Embaixada do Irã sobre as acusações de abuso sexual contra crianças feitas, segundo denúncias, por um diplomata iraniano. O diplomata é acusado de ter molestado crianças entre 9 e 14 anos na piscina de um clube em Brasília no último sábado. Segundo o relato das famílias, o homem acariciou as partes íntimas das vítimas. Cerca de 10 meninas estavam na piscina quando foram abordadas pelo conselheiro diplomático. São alegações que nós consideramos muito preocupantes e que eu consideraria pessoalmente inaceitáveis se algum diplomata brasileiro se comportasse dessa maneira em qualquer país onde ele estivesse acreditado. De modo que esperamos apurar os fatos e a partir da reação da Embaixada iraniana examinaremos aqui com sugestão do marco. Representantes do governo federal e de estados e municípios se reuniram hoje em Brasília para debater propostas que serão levadas à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20 que acontece em junho deste ano no Rio de Janeiro. Veja na reportagem de Daniela Almeida. Os participantes do encontro desta quinta-feira querem que a Rio Mais 20 seja símbolo de mudanças no padrão de produção e consumo. Querem um desenvolvimento econômico, social e ambiental baseado na sustentabilidade. Durante o primeiro diálogo federativo rumo a Rio Mais 20 ministros de estado falaram sobre os principais desafios para promover ações sustentáveis. Os objetivos de desenvolvimento sustentável poderão orientar as estratégias internacionais, nacionais, regionais e municipais na implementação do desenvolvimento sustentável após 2015. São muitas as conexões entre, de um lado, os temas da conferência e, de outro, a governança local, regional e global. Daí a importância que eventos como esse, que promovem diálogo entre os entes federativos e contribuem para a formulação da posição nacional para a Rio Mais 20. Nós temos uma riqueza desse debate e essa riqueza eu fico muito feliz que a gente possa agora contextualizá-la no âmbito do arranjo federativo, no âmbito do debate do diálogo com os estados e municípios e com a sociedade civil. Acho que a principal riqueza desse debate não é só a conferência. É o que nós vamos, como o Brasil, agir no âmbito da federação pós-conferência. Outros três diálogos federativos da Rio Mais 20 estão agendados para acontecer até o início da conferência. É uma grande somatória de vontade e de compromisso político para que a Rio Mais 20 atinja o seu grande objetivo de alertar ao planeta, alertar ao mundo que o desenvolvimento sustentável é possível, mas ele é absolutamente necessário. A Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável também foi tema de reunião aqui no Palácio do Itamaraty. A Comissão Nacional para a Rio Mais 20 apresentou como está o andamento das discussões para a elaboração do documento final, chamado O Futuro Que Queremos. O documento que vai ser divulgado no último dia da Rio Mais 20 vai tratar de um conjunto de ações voltadas para a sustentabilidade. E desde janeiro estão sendo produzidas as primeiras versões do texto final em reuniões internacionais com a participação do Brasil. O próximo encontro está marcado para a semana que vem, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Nós estamos muito confiantes de que esse texto vai ser um texto ambicioso e um texto digno dos chefes de Estado. Contemplará, e o Brasil tem se empenhado para que isso ocorra, objetivos de desenvolvimento sustentável em várias áreas, como água, energia, oceanos, área de pobreza, claro, área de segurança alimentar. A Iniciativa Global para a Transparência Fiscal organizada pelo Brasil e Estados Unidos foi lançada hoje e prevê tornar as informações do governo cada vez mais acessíveis à população e ainda dar assistência a outros países. Essa iniciativa pretende estabelecer padrões globais, normas globais de transparência fiscal a serem seguidas por todos os países que quiserem aderir. É também voluntário, do mesmo modo que o OGP. Pretendemos também oferecer cooperação técnica para os países que precisarem e treinamento e capacitação. O Brasil, pelo indicador existente, é o nono país com melhor transparência na área fiscal, o que nos orgulha muito e é reflexo de um esforço permanente do governo em disponibilizar as informações para a sociedade. Esse é um trabalho que nós vamos continuar fazendo, ao qual se soma a lei de acesso a informações que foi recentemente aprovada pelo Congresso Nacional e que permitirá que cada brasileiro possa ter acesso às informações de todos os governos, governo federal, estadual e municipal, do judiciário, do legislativo, que do nosso ponto de vista, essa transparência só agrega mais condições de fortalecer ainda mais a democracia brasileira. Transporte público de qualidade e uso de bicicleta como meio de transporte alternativo. Tudo com apoio de ciclovias e faixas exclusivas para ônibus, sem esquecer da acessibilidade. É o que prevê a lei de mobilidade urbana, que já está valendo em municípios com mais de 20 mil habitantes. Enfrentar o aperto na volta para casa. Quem usa o metrô diariamente reclama. Eles não têm controle nenhum sobre a quantidade de gente que entra nesses trens. Já quem utiliza o ônibus se queixa dos constantes atrasos. Eles não têm o horário certo aqui, na verdade, né? Aí dificulta a gente, já chega cansado do serviço. Porque cansa não é nem o serviço, é os ônibus mesmo. Em si, o trajeto para ir para casa é muito desconfortável. Tempo valioso na vida de muita gente. Podia fazer muita coisa, podia sair para algum lugar, mas ficar no ônibus duas horas aí não tem como. Falta mais ônibus. Deveria ter uma linha maior de ônibus, porque aí está muito pouco, está precário. Neste mês, entrou em vigor a Lei de Mobilidade Urbana, que prevê ações para melhorar os serviços de transporte coletivo e aumentar a acessibilidade. As empresas de ônibus devem ter veículos de qualidade e informar aos usuários sobre aumentos nas tarifas, além de divulgar informações sobre as linhas e os horários dos ônibus. O acesso e a circulação de veículos pode ser restrito em determinados locais por conta dos padrões de poluentes. Estados e municípios podem racionalizar o uso dos carros e implementar faixas exclusivas para ônibus e sistemas de rodízio, além de cobrar pelo uso de estacionamentos. A lei é auto-aplicável, ou seja, tem um conjunto de dispositivos que o município vai convenientemente adotar do ponto de vista de sua aplicação local, ou seja, adequar esses princípios à realidade local. É o que já acontece em cidades como Porto Alegre, Curitiba, Salvador e Recife, que por meio do PAC Mobilidade Urbana Grandes Cidades já estão investindo em ações para aprimorar o sistema de transporte. Para melhorar o trânsito nas grandes cidades e diminuir a emissão de poluentes, a lei incentiva o uso da bicicleta e a construção de ciclovias como essa. E todo município com mais de 20 mil habitantes deve ter agora um plano de mobilidade urbana. Antes, isso só era obrigatório para cidades com mais de 500 mil pessoas. Nós temos um novo marco regulatório no país que traz exatamente orientações para os municípios começarem a discutir as suas políticas municipais de mobilidade urbana no âmbito do ente municipal, que é autônomo e tem alto governo, de que ele possa, a partir dessa discussão política, de uma política de mobilidade urbana de âmbito municipal, elaborar subsequentemente planos de mobilidade urbana. Os municípios têm prazo de três anos. O governo federal, por meio do PAC, vai investir cerca de 30 milhões de reais em infraestrutura de mobilidade urbana. Terminou agora há pouco a sessão solene de posse dos ministros Ayres Brito e Joaquim Barbosa nos cargos de presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. A presidenta Dilma Rousseff esteve presente à solenidade. Cerca de 1.500 pessoas lotaram o principal salão do Supremo Tribunal Federal. A presidenta Dilma Rousseff participou da solenidade de posse do novo presidente do STF, Ayres Brito, e do vice-presidente Joaquim Barbosa. Ambos vão desempenhar as mesmas funções no Conselho Nacional de Justiça. Nós ficamos por aqui para você. Uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto